Bom, vamos lá, vamos começar aqui então o jogo Flock. Esse jogo aqui, eu vi que ele é meio feito pra jogar com amigos. Mas eu acho que ele funciona sozinho também, não tenho certeza. Eu espero que funcione, porque no momento eu não tenho nenhum amigo pra jogar ele comigo não. Mas de toda forma, tamo aí né. Vamos jogar e vamos testar. Eu acho que ele funciona sozinho, até porque eu vi umas reviews. Umas não, eu vi umas reviews. Quando o jogo, eu acho que a pessoa jogou sozinha. Dito isso, já fica o aviso. Esse jogo aqui, ele é dos criadores de I Am Dead. O estúdio que fez I Am Dead, que é um dos primeiros jogos que eu trouxe no canal. Primeiros? Talvez. Não sei se você considera tão primeiros assim não. Mas tá lá no começo do canal, é um dos jogos que eu gosto muito. Um jogo que eu gosto muito, muito mesmo. Vamos primeiro aqui começar criando personagem. Nariz. Meu nariz é claramente esse daqui né. Poderia ser esse também. Mas eu acho que eu vou botar esse. Eu tenho narigão, relativamente falando. Eu vou querer esse do Chaves aqui. Chapeuzinho do Chaves, orelha esse daqui mesmo. Cabelo. Meu cabelo inclusive hoje em dia tá horrível. Eu tô odiando meu corte de cabelo na vida real. Ah, foda que o chapéuzinho tapa né. Deixa eu deixar sem. Acessório, uma capa. Ou um cachecol. Cachecol. Uma jaqueta fofa, básica, azul ou vermelha. Calça. Será que eu devo achar mais itens desses pelo mapa? Se pá né. Ah, posso escolher o meu passarinho também. Que legal. Tangerina salpicada. Nossa, que bonita. Gostei. Porra, calma. Ah, eu fiz merda. E o nome também que eu não tinha colocado ali em cima. Calma. Beleza. Caliza é esse. Orelha é essa mesmo. Cabelo. Daqui. Pode botar o cachecol. Azul. E essa daqui. Daqui é bonito também o violeta. Esse Tangerina salpicada é legal também. Esse meia noite também é bonito. Tem muitos bonitos. Esse daqui eu chefei. Esse daqui é ok. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho também. Mostrei mais desse. Modo de jogo. Jogo solo. Acho que estamos quase lá. Minha velha. Bom, é difícil dizer com toda essa nuvem. Será que é por isso que a tia Jane precisa da nossa ajuda? Você vai gostar dela, eu acho. Ela é professora de zoologia. Com certeza ela vai gostar de você. Não tenho tanta certeza sobre o tio Reg. Como você não é uma das ovelhas amadas dele, talvez ele nem note sua presença. O Reg e a Jane são como água e óleo. Difícil de acreditar que são gêmeos. Ah, quase consigo ver as torres à frente. Que alívio. Vamos encontrar a tia Jane e ver o que está acontecendo. Em Flock você não controla a altura da ave diretamente. Ela o fará por si só. Além de evitar obstáculos. Animar. Hum, acenar. Triste. Pulsar. Aplaudir. Planar. Uh! Visite Jane. As torres d'água. Novo marco adicionado ao mapa. Adicione blau para visualizar. Ok. Fala com a Jane aqui. Que é a Jane, professor de zoologia. Bombadrank, você conseguiu. Já estava começando a me preocupar. É você, Bombadrank. O polírio para os olhos cansados. Tivemos uma onda de nuvem. A primeira em décadas. Chegou tão rápido que engolfou meus alunos de pesquisa. Que gente bobo. O talento de Bombadrank como um monta-pássaro nunca lhe permitiria ser engolido. Nós vimos você e aquela ave voando pela nuvem como vinham fazendo há anos. Imagine a praticidade de se ter um livro com todas as nossas gloriosas criaturas locais. É, e nenhuma é mais gloriosa do que a Bessie, minha ovelhinha. Fique de olho nela, Bombadrank. Meus alunos estão ajudando com o livro, mas não conseguimos acompanhar o ritmo das criaturas. Precisamos de um monta-pássaro para chegar perto delas. Tente voar até uma criatura, Bombadrank. Vá agora. Uma criatura selvagem para identificar. Tô real irritado com o meu cabelo, mas tudo bem. É... Tá. Quem é você? Nadia, vendedora de roupas viajante. Ah, Bombadrank é você? Nossa, quanto tempo. Ainda estou vendendo minhas roupas de lã, então pode vir aqui quando quiser mudar o visual. Não aceito dinheiro, lembra? Apenas boas e várias bolas de lã. E aqui é quem? Ah, o tio Reg. Maravilha, Reviva. Você é o Bombadrank. Caramba, eles não parecem nem um pouco incomodados com você. Vamos tentar identificá-los. Primeiro, não tenha pressa e se observe os de perto. Procure marcas, comportamentos, habitats distintos, qualquer coisa. Quando estiver pronta, petear e abriremos o guia de criatura. Não, não tenha pressa e abriremos o guia de criatura. Não, não tenha uma coisa, não. Professor de Tudologia, tá? Essa é uma cópia em branco do nosso guia de campo interativo dos planaltos. Cada espaço se apresenta a uma criatura que vive nos planaltos, inclusive aquela que você acabou de observar. Para ajudar a restringir as opções de possível espécie, identifique primeiro a família a qual ela pertence. Você encontrou seu primeiro cósmeto. Os cósmetos têm um formato distinto de mumerangue e vivem apenas perto das flores. Que tipo de cósmeto você acha que é? Cósmeto maior manchado. Manchas nas pontas dos arbatantes e listras verticais. Cósmeto imperador. Bem grande e com a cor sempre mudando. Cósmeto de ponta amarela. Linhas listras horizontais nunca está camuflada. Cósmeto de nariz rosa. Cósmeto de cauda azul. Não, essa daqui. Ponta amarela. É razão, é cósmeto de ponta amarela mesmo. Muito bem. Você está fazendo um grande progresso. Não restam muitas criaturas para identificar nas áreas onde você conseguiu ir agora. Você identificou sua primeira criatura em tempo recorde. Logo, sua habilidade será tal qual que vou poder lhe confiar os meus apitos. Esses apitos pertencem a nossa avó. Ela os usava para encantar as criaturas. Depois de encantadas, ela segue um usuário do apito. Por isso, pensei em usar essa técnica para fazer observações mais detalhadas. Antes, porém, preciso ter certeza de que você entendeu a identificação de criaturas. Sai e identifique mais três criaturas para mim. A gente encontrar mais três criaturas para identificar. Tá bom. Vídeo de criaturas. Nova família. Bilos. Esse é um bilo. Os bilos não passam de feijões com rosto, na verdade. Isso é uma graça. Bilo engomado. Desliza-se de água e mergulha por comida. Não. Acobreado. Bem desajeitado. E que isso é uma fruta. Não. Pra desrequer-se no concreto do clima quente. Não. Manchado. Pontos amarelos grandes ao lado de cima. Escamoteado. Rouba coisas e é uma ameaça. Sentado. Viaje em bando e tem um corpo de cabelo na cabeça. Será que esse daqui... Esse negócio em cima dele é um ponto amarelo? Os daqui estão fingindo ser frutas. Gente, outra vez. Interessante, mas não. Na verdade, eu ouvi um frade. Ah, isso é concreto? É difícil saber que aquilo ali é concreto, né? Você tá fazendo um grande progresso. Não resta muito criaturas pra identificar. Ah, tá. Uma ovelha, né? Ah, mas é só uma ovelha. Não, a família descoberta é uma ovelha. Eita, como assim é só uma ovelha? Não quero que você fale da Bessie desse jeito. Ah, tudo bem, então. Acho que não fará mal nenhum em documentar as ovelhas também. Embora não tenha nada a dizer delas. A Bessie tem um rosto que lembra um dia glorioso de verão e uma lã que faria um anjo chorar. Anote isso nesse seu guia emitidinho, Jane. Vamos continuar, sim? Oh! Você tá fazendo um grande progresso. Não resta muito secretos pra identificar as áreas onde você possa sair agora. Ah, ah, ah... Tá, eu preciso encontrar mais criaturas Aonde, né? Aqui Nossa, o girafo, que barulho tá vindo daqui Calma, talvez o barulho fosse o meu passo No caso Esse é um daqueles feijões, né? Não? Nova família descoberta, Glebos? Como explicar os Glebos? Eles são muito variados Mas todos têm asas ou outro apêndice Que é emplumado Emplumado Devem ser primos distantes da sua ave Bolsa de boca grande emplumada Noturno e com rosto simples de máscara Ah, se esconde na grama alta Tem uma pena na cabeça, é esse Não? Parece uma galinha, anda pulando de forma peculiar Tem razão, eu mesmo galos mesmo Muito bem, é sempre soube Você está fazendo o mesmo progresso Opa, Jane, fecha as portinholas Tem ladrões chegando Não! e aí e aí e aí e aí eles roubaram meus apitos e o seu embornal você ficou longe daquela universidade por muito tempo de imagine esquecer de proteger essas coisas contra os bilhos e escamoteado escamoteados eu não me esqueci você deve ter me avisado antes eu os apitos da vovó não podemos encantar nenhuma criatura uma dança sinto muito por isso mas precisa que você procura os bandidinhos um deles foi para a campina perto do nosso acampamento aquele onde está a Bessa sabe onde fica a teoria eu sei e a e aí 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 Oi ok eu pensei que seu bicho camuflado de uma forma esquisita que eu ia Tá, me perdi um pouquinho, mas faz parte Ah, eu sei que ele está lá, mas é quase impossível encontrá-lo escondido no meio daquele matagal Eu poderia colocar a Bess na campina, ela acabará com aquela grama e o bandidinho não terá mais onde se esconder Vamos Bess, eu vou mostrar seus talentos, a Jane Bomba Drunk Foi mesmo, impressionante, sabia? Parabéns Bess Muito bem, garanto que... não Muito bem, garota Eu queria mais dar nada E a Bess, você é assim, você é tão fofo e bom em mastigar Você vai ficar muito agitada aí Enfim, Bomba Drunk, agora você vai conseguir arrastar o ladrão para fora do esconderijo Basta pegá-lo pelo bico e dar um puxão bem forte É isso, agora eu vou ir para trás para arrancá-lo Isso é um Bilus camoteado assim, ladrãozinhos irritantes e quase impossível de capturar depois de desalojá-los Desalojá-los Sim, lá vai ele, e boa viagem também Você recuperou o apito para Bilus O apito de Bilus, isso que é sorte Cada um dos apitos tem uma canção única que você vai para encantar a criatura de determinada família Esse é um apito Bilus, então toca uma música que agrada os Bilus Ah, me peço que seu pássaro também pegou uma música, que é isso, Plendido Nossa, hoje eu estou lendo muito mal, velho Hoje eu estou mais cansado que o normal Agora que você tem um apito Bilus, pode ir até qualquer Bilus e tentar impressioná-lo com sua melodia Experimente agora, você virá em qualquer Bilus Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui E aí, Marmonel Tranquilo? Ah, agora que eu fui ver, tem um negócio de horário ali Tomei corrido, entrei numa game jam Ah, você tinha comentado, né? Nunca viu esse jogo? Saiu hoje Saiu hoje, hoje, hoje Tem que encontrar mais criaturas Uh, calma, onde? Tem uma atualização do ponte com abdões hoje? Teve? Ah, teve Ah, cara Navegando essas duas é gostoso Aqui o reggae pastor O encantamento de criaturas exige posicionamento Tá vendo aquelas coisas ali? São ondas sonoras As imóveis mostram o ponto ideal da criatura As imóveis são suas Vê se você consegue combiná-las e aperte A para cantar Ah, você perdeu Você acontece quando o seu canto está longe demais do ponto ideal Quando você está perto demais, você usa em surdeste Se estiver longe demais, eles não precisam de atenção Então é uma forma de arte Cantar é uma forma de arte Calma Ah, entendi, entendi Eu cantei Ah, entendi Cantei Cantei Curtiu o jogo? Parece legalzinho Ah, muito bem Parece que você pegou o jeito, certo? Então prossegamos Jane, dê a pobre criança um momento para relaxar É o dia todo para jete isso É pite aquilo Se bomba drunk e aquele passo se estreparam E não servirão para ninguém Bomba drunk, só para sua tarefa é respirar Basta voar até o poleiro que marquei E ter o merecido descanso Bem, acho que uma pequena pausa seria legal Vou tomar uma xícara de chá E aí você pode ver o que tem de tão bom Nesse poleiro, bomba drunk Um poleiro é excelente para relaxar e apreciar a beleza dos planaltos Um pouco de concentração dá até para observar um pouco das criaturas Basta segurar LT Se o LT para vermelha no foco E usa aliás para aproximar ou afastar Por que não tenta agora, hein? Eu vi algo nas dúvidas próximas Use aquele negócio de foco sobre o qual o Reg estava falando E veja se consegue espiar mais de perto Oh, Céus, é isso? É um cósmico imperador? Achei que você fosse apenas o meio das histórias da vovó Aposto que está estacionando os tremoçais logo abaixo da montanha Cósmico adora tremoço Por que essa aqui viria para cima da camada de nuvens? É um animal magnífico Dá para eu vi-lo a quilômetros de distância Caramba, a camada de nuvens está caindo? Será que o cósmico imperador está fazendo isso acontecer? Ah, agora eu vou aumentar o espaço que eu posso explorar, né? Ah, que jogo bonito, né? Ah, sei melhor Você pode ver os tremoçais da nossa esquerda Eles são lindos nessa época do ano Vai dar uma olhada, bombadranca Cara, qualidade de gráfico geral Épico Esse jogo não deve ser muito pesado, não Que massa Quando ele falou esquerda, ele esquerda... Minha ou esquerda deles? Aqui na gente diz que ele usa só 8 GB Olha que lugar bonito, velho Caraca É relaxante, né? É, ficar voando é bem gostosinho Ah, você de novo? Uh, deixa eu observar essa daqui Vou iniciar a identificação Essa aqui é a turma de uma família que você ainda não conheceu Pode me dizer qual? Eu ainda não conheci? Eu já conheci, né? Cósmicos Sim, é cósmico Passa a identificar quando você sabe o que está procurando Se não fosse daí, você pode pegar esse jogo Esse jogo está no Game Pass É, lista dos horizontais Nunca está camuflada Um monte das pontas das barbatanas E as listas verticais Acho que é esse Tente outra vez Não? Então é nariz que tem continente do corpo? Tem razão Nossa, mas é porque... Tá, ok Tem razão É cósmico de nariz rosa mesmo Muito bem Tipo, eu percebi que a gente tinha nariz rosa Mas é que... Com o corpo Eu pensei que nenhuma parte do corpo tinha que ter a cor do nariz, né? Tudo bem Continua procurando o criaturas para identificar Seu guia não vai se preencher sozinho Maneiro É, tinha um Pokémon Onde você tem que só catalogar a Pokédex Mas não tem que capturar nenhum bicho Gosto do conceito Onde que está? Uma coisa que eu ia fazer Que eu esqueci Ah, aqui Perfeito Baixar só um pouquinho o jogo Tá Eita Você achou uma ovelha perdida Acabou a brincadeira Seu bicho lanudo Bombadão que vai tirar você daí Nem tinha visto Esse bicho que te segue Serve para quê? Não sei Puxa, uma ovelha Eita Olha para ela Ixi Uma coisa deslumbrante, hein? Mas uma ovelha grande Precisa de um nome grande Uma intuição de pastora me diz que eles gostam desses nomes Ajude a escolher Mastigador Botão de ouro Tufosa Rômulo Lanosa Isso aqui é claramente o Rômulo Ah, perfeito Uh São aqueles que tem uma piruta colorida em cima Tem uma biruta Eu posso colocar aqui Isso é ótimo Isso é ótimo Agora é só deixar as ovelhas mastigando Quando a grama acabar Você poderá encontrar um bilo escamoteado E arrastá-lo para fora da sua toca Você também quer uma ovelha muito cheia E muito lanosa Hum Eu vejo onde ela está Vejo, né? Legal Peguei o intravenous Ih, caraca Ligação Então eu vou dar a peça No bom momento Para mostrar umas ferramentas úteis Pode apertar Não posso Aperte a ramp Para abrir esse educativo útil Cada tela tem sua finalidade Então passarei rapidamente por elas Ah Não sei desse jogo não Marmo Real Acho que não peguei não Essa primeira é onde você olha as suas ovelhas Você mantém as ovelhas separadas Das criaturas selvagens Porque Digamos que você não quer Tosar acidentalmente um cósmico Quando terminar com as ovelhas Aperte RB para avançar as telas Essa tela mostra todas as criaturas selvagens Atualmente do seu rebanho Quando você atingir o limite do rebanho As criaturas mais antigas Darão espaço para as mais novas Se você quiser que uma criatura fique Basta marcá-la aqui como favorita Se necessário Você também pode trocar as criaturas aqui Por aquela que você capturou anteriormente Sua ave cuida da logística Ela é tão esperta Certo Aperte RB novamente Vai vir a próxima tela Estava de graça durante 24 horas Acabou hoje De duas da tarde Eu nem sei que jogo é esse Aqui é o mapa Este é o seu mapa Mostra tudo que atualmente Não está coberto por nuvens Eu também rastreio onde você esteve E fornecerá informações atualizadas Sobre essas áreas Algumas coisas ficam marcadas automaticamente A localização dos seus ovelhos Ou de pessoas que você conheceu Por exemplo Mas também é possível adicionar Seus próprios marcadores nessa página Certo Mais uma e pronto Tenho certeza que você se lembrará Mas este é o guia de criaturas E registra todas as criaturas que você identificou E agrupas por família A medida que você trabalha com as criaturas Eu as observarei E criarei Descrições adequadas Delas para o guia Basta clicar em qualquer criatura identificada Para ler a entrada do guia E ouvir seu chamado Terminamos Aperte B para sair deste aplicativo E tá Aperte B para sair deste aplicativo E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que que tem uma exclamação na minha ovelha aqui o meu Deus até pastores experientes podem perder o ovelhos por aqui se acontecer pertinho só para chamar e seus ovidos responderam e bichos espertos tirei mais uma escama esca esqueci o nome sem contor padrões de pericô da coleção mostarda roupas novas estão disponíveis a escamoteador né e a peguei o ovelha de volta que não tem mais grama aqui e aqui é um maluco pesquisador Bernard Oi sou Bernard um dos assistentes de pesquisa da professora você deve ser bombadrão aqui não é a professora mandou mensagem avisando que você está no arrasto do cósmico imperador a pouco vi um bíblio escamoteado carregando o apito cósmico ele passou pela ponte se eu fosse você procuraria lá da fio diário e o desafio de hoje é pegue três bilhos em o quê em dois minutos qualquer espécie se serve E aí eu peguei essa daqui mesmo eu fiz o desafio de área você conseguiu tome nojilã como recompensa e pedir conselho a planta e o e peça seu banho está cheio mandando é que bom você é possível entender certo certo número de criaturas selvagens ao mesmo tempo e agora adiante você cantar uma criatura nova outra criatura mais velha outra criatura mais velha perderá o interesse fugirá nada pessoal obviamente quiser manter bandos maiores precisará encontrar uma maneira de manter a atenção delas a vovó usava a padulaques brilhantes vamos eu vou atravessar a ponte e aí e aí e aí e aí e aí e observar esses bichos nova família descoberta trupas poxa você encontrou uma das duas da região nós a elas se chamavam de baleias aéreas mas elas estão mais próximas do golfinhos e tá se move rapidamente em grupos chamados panelinhas e deve ser essa né olhos azuis vívidos não da deus amarelos realmente visto o filhote não achei o caso não essa daqui tem razão é dupla balsâmica mesmo muito bem e é isso e eu continuo procurando criaturas para identificar seu guia não vai se preencher sozinho e agora deixa eu ver uma coisa trupas tem corpos densos e musculosos além de nadadrias claramente definidas às vezes são chamadas de baleias aéreas golfinhos aéreos e a cósmica criatura com formato de bumerangue só virem perto das flores de flores a Maria tem coisas simples enquanto pastam mas mostro suas marcas quando são encontradas coisas interessantes e a gente pensa da grupa para o grupo do levo as criaturas da família gregos podem parecer variados em tamanho e formato mas todos têm algum tipo de plumagem tiver apenas é um grego a uma escama a e e e e e e a ato subindo muito Meu Deus Caraca Eu subo até quando? Acabou, né? Quase completando de pastorear Acho que não tem mais nenhum bicho Muito diferente aqui Não é o que eu quero não Não é o que eu quero não Muitas, né? Como que eu dou zoom naquele zoom? É assim O quanto poleiro que eu posso usar? Tá, vamos vir aqui Você recuperou o apito para cósmitos Vai encontrar alguns para o seu rebanho Legal, legal Apito para cósmitos Peço que sua ovelha está pronta para ser tosqueada, mamãe Tosar é ótimo porque dá a lã que a nádia pode estar se formando em uma roupa linda e quentinha Aperte blau e vai atrás de ovelha para tosquear Uma maneira que andei pensando O cósmito imperador baixou o nível das nuvens enquanto você observava Será que ele quer ser encontrado por você? Começa sua busca nos termossais Onde ficam todas aquelas folhas altas coloridas Sempre fico impressionado com a painça estranha das ovelhas depois de ser tosqueada Parece uma salsichas Ah, e tem a lã da qual eu estava falando Mercadoria muito valiosa por aqui É só continuar a alimentar e tosquear as ovelhas enquanto explora Tá E se? Sabe o que aqueles bichinhos que tem ali atrás Estão me dando uma curiosidade, velho Eu vou remover esse Vou botar o marcador aqui Bom, madame, que bom que você voltou Vem me ver quando puder E traga a lã Vou trocar rapidinho para você Um guarda-roupa aconchegante lindo e estiloso Fique de olho nos padrões de treco em suas viagens Aqueles pilos escamoteados roubaram meus melhores modelos Eles são danadinhos Mas acho que tem bom gosto Isso Ok Tá Mas ali vem uma espécie de cosmo muito maior manchada Pode me trazer um Posso ficar dando essas missõezinhas Não tem muito bem o que eu quero não Deixa eu ir para o outro lado Ah, tem toda essa parte aqui que eu não fui ainda Tá Só seguir reto aqui, né Coitada E aí, besourito E aí, e aí Só eu aqui com você? Acho que no YouTube só Ah, você é novo? É novo Essa aqui é a turma de uma família que você já conheceu Pode me dizer qual? Cosmetos Sim, é Cosmeto Faça identificar quando você sabe o que você está procurando Cosmeto de cauda azul Três investicais da ponta da barbada azul, claro Tem razão, o Cosmeto de cauda azul mesmo Muito bem Qual o nome do jogo? O Flock F-O-C-K Continua procurando que a turma você vai identificar Legal Nossa, olha aqui, parece que era uma pessoa Viajei E aí, bombadrão Acabamos de ver um Cosmeto Imperador Vou marcar a área no mapa pra você ver chegar agora mesmo Que é a área pela qual eu acabei de meter o pé, né Eita Isso aqui é bem diferenciado, tá? Você conhece o Brawl Stars? Conheço Já joguei, já Há muito tempo atrás Nova família descoberta Spruggles Descobriu os Spruggles Eles são pepitos que cabem no bolso com olhos gigantes Às vezes os confundem com tripés Mas os Spruggles nunca desenvolveram a Ásia Você escolhe o Spruggles Malhado Spruggles Cristal Spruggles Lusco Fusco Spruggles Arcoelhos E Perumbudo em grupos multicoloridos É isso daqui, né? Tô jogando, não Eu joguei muito pouco de Brawl Stars Tem razão, é Spruggles Arcoelhos mesmo, muito bem Eu não tenho paciência pro jogo de celular, não Continua procurando criaturas pra identificar Seu guia não vai se preencher sozinho Eita Nem é aqui que eu precisava estar Eu te ajudaria a farmar troféus Ah não, mas eu nunca Nunca foi minha vibe, não Puxa Você encontrou uma miçanga brilhosa Agora seu rebanho aguenta oito criaturas Muito ruim, Mr. Pinguim Eu falando de Brawl Stars e um cara que joga, entra Se conhecem O meu problema com esse tipo de jogo Calma Algumas criaturas precisam de mais de uma cantoria Pra quem cantei É que eu fico muito viciado Só que ao mesmo tempo eu não tenho tempo pra ficar jogando tanto assim É tipo o Sky, filho da... É, o Sky eu até tinha mais vontade Mas é meio MMO também, né Ah, o bicho que eu tô atrás tá por aqui Agora aonde? Descubra Uh, vai meu Jesus Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto